Eu quero agradecer aos diferentes coletivos de juventudes, dos diferentes partidos, movimentos sociais que se mobilizaram para estar aqui, para colorir o gramado. Eu espero que venha mais gente ao longo do dia, que vocês façam uma festa e que a gente possa pressionar aqui de fora para dentro os deputados. Porque diz uma canção de um propósito baiano que apesar de tanto não, tanta dor que nos invade, somos nós a alegria da cidade. Apesar de tanto não, tanta marginalidade, somos nós a alegria da cidade. Então conto com vocês, essa pressão de fora para dentro. Muito obrigado. Valeu.